Música 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 Amém. 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 Se wangega a kiviria shugulini, adieka a chine doge yangu atanyanyuka uongo uongo. Asante, simu emine sasa namleta, tagiri, bosi wetu osi kwa leo, anaiso tagiri, rabia, mense zinye mba oliginali, mwana mkene miliki mume wake, HGP, mwongi elagwana, namleta simu emine, mamate na naubi, kwa fazi lapili. Asante, popote ulipo, mze wangega, laivo, chakuo, kwako, mze wangega, na umwa unelodishia mzazi kwa fazi lapili. Mze wangega popote ulipo, kwa fazi lapili. Wasabi mkalibishi, mkalibishi ulubu wangu wangufu, wakutu ulubia, upa ulubu, hao kepame, haya, nimemwana mwingine yaba. Ulubu wangu ulubia, kutoka Holland, namleta mwenye sasa. Ulubu kama ulubu, chonani, tufanya mwetu, tulubu mbaka kulakucha yaba. Bajagutu nekatipite ulubia. Ulubu kama ulubu, chonani, tufanya mwetu, tulubu, 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 tulubu. Ulubu kama ulubu. Vamos lá, vamos lá. D!! D0wU D ! Amém. 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 Fui! 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 E o da doa da chegada, a rola faz com a chico Com o doa da recha, e a doa da oe, e a doa da oe que não vai Coitad de casa que são, tá que lindo que não vai Coitad de casa, tá que lindo que não vai Coitad de casa, tá que lindo que não vai Coitad de casa, tá que lindo que não vai Coitad de casa, tá que lindo que não vai Amo eu lhe do pão, amo eu E eu que te deixe, que não viva não peça E vai me desistar, que não viva, que não viva O meu anjo, o meu anjo, o meu anjo, o meu anjo É um anjo, o meu anjo, o meu anjo O meu anjo, o meu anjo O meu anjo, o meu anjo E era o meu, e era o meu anjo E aí E eu na nenêpa, wewe unakonda Baya sa idia, yulona empeta E eu na nenêpa, wewe unakonda Mawa sobe E! Mawa sobe Acali! Hila, atusekina kima tuzidibuna Uki bosa eshema, ukiwea mojiboa Kima uto pesa, uunaleza kua uwa Uki kileke shati kikata, sena umo Ehe kusi kikata Ulejia za kujatagena, seora kikata Tueke maleo Wela! Masa te grigi moze, talupete, tunaunga kusubili kidogo Wakati tuna msubili kidogo, tunambalezia nyembo ya mwisho Kuna watu, wanazawandi, wanataka kuhondoka Tunapistiga, talupete, daikamonia Nijemboze, popote, ulipo, tunakuomba Eh! Uuuuuh! O que é o que é o que é o que é? Todos os anos eu não me engano Mas eu vou aqui pra morar É como foi pra morrer E nasceu de um marado Mas ninguém fica pra morrer Mas eu vou aqui pra morrer Mas eu não vou em ver Mas eu vou em ver Eu vou em ver Eu vou em ver Amém. 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 E a casa do pés, que no arrebate grávida E, oi da, e oi chão, paz, que vi chancha de Onde a cara da vida E, se que o anelou, oi te vai se ar E me tá ali o avó, te diga E, oi eu e o galo, e o sila A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?